Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, está aqui a garagem do Backstage hoje infestada de carro, hein? Fazia hora que eu não enchi essa garagem com 4 carros ou 5, porque até a Paraty tá aqui do Leozinho também. Galera, aconteceu alguma intempérica essa Paraty aqui, mas depois a gente vê certinho o que foi. Mas tem alguma intempérica, o Leozinho acabou deixando ela aqui. Mas bom, vamos lá. Estamos aqui com os projetos, vamos comentar aí algumas coisas que foram feitas aí, né? Vamos dar uma comentada. Bom, Pulse Abarth, o último rolê que a gente deu com ele foi lá no autódromo. Achei que foi bom o desempenho desse carro, tá legal. Na hora que fizer um Stage 2 vai ficar melhor, tá precisando dar um banho nele, que tá com marca de mosquito na frente, olha aí. Tá vendo? Precisa lavar o carro. Tá cheio de marca de mosquito na frente do carro, porque a gente pega um pouquinho de estrada para ir para o autódromo, né? Bom, nosso polo, como vocês já viram no último vídeo, ele ficou pronto, tá? Tem mais algumas coisas para fazer nesse carro, sim. Bom, deixa eu falar para comentar com vocês. No caso aqui, ó, a gente colocou o extrator traseiro. Não era o que eu queria fazer, tá galera? Não era o que eu queria fazer. Mas a gente acabou colocando o extrator do polo GTS, tá? Só que pintado de black piano. Eu achei legal porque ele tem... Ele tem essa extensão nas laterais aqui, ó, que fica bem legal, né? Essa extensão na lateral. Porém, o escapamento ficou desalinhado aqui, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não. Tá bem nítido que o escapamento tá desalinhado. Então, a gente vai ter que refazer. Eu já falei com o Ricardo. Ou então, galera, sabe uma coisa que dá para fazer aqui que vai ficar perfeito? Colocar o abafador do GTS. Inclusive, nosso amigo Bim, lá da Reco São Paulo, tem um pessoal lá que trabalha lá e eles têm esse abafador traseiro do GTS, um amigo nosso. Inclusive, ele tem um polo branco, ele comprou para pôr no carro dele, não sei o que aconteceu que ele desistiu disso aí. Então, ele tem um abafador traseiro de polo GTS. Eu até falei para ele, eu compro só abafador traseiro de polo GTS, só que ele não tem como enviar. Parece que o correio não envia, tem que ter nota fiscal, sei lá que coisa que é, cheio de nove horas. Aí, quando eu for lá em São Paulo agora, eu vou e pego. Eu vou buscar esse abafador traseiro lá. Aí, vai ficar perfeito o nosso polinho, vai ficar sensacional. Vai ficar show de bola o nosso polinho. Então, galera, como eu não sei qual vai ser o destino desse polo por enquanto, mas se fosse para continuar o projeto nele, o que eu faria? Eu colocaria a frente de GTS, só que vai ser caro para caramba, e trocava a turbina dele. Como a gente já tem a câmera no para-brisa, esse carro dá para pôr o farol, dá para pôr o Ike-Lite nele, o Ike-LED, o farol do GTS, aquele que recorta os carros. Sim, porque você tem que ter a câmera no para-brisa para poder recortar os carros. E como esse carro tem a câmera, dá para pôr. Outra coisa, eu faria até um upgrade nesse carro, eu colocaria o para-brisa do polo GTS aqui, com a camerazinha no meio já, e eu colocava todas aquelas coisas aqui. Dá para fazer também. Mas é o que eu falo para vocês, galera, é caro fazer as coisas, porque eu estou só imaginando o que daria para fazer, porque esse projeto ficou tão foda, esse aqui é um dos polos mais foda do Brasil hoje. Então, dá para fazer isso sim. Outra coisa também que eu talvez mudaria nesse carro, eu mudaria esses spoilers laterais, mudaria os spoilers laterais dele, eu ainda assim mudaria até o extrator traseiro, eu colocaria o do polo GTS Facelift, apesar de custar R$4.000. Então, é o que eu falei, se tivesse dinheiro infinito, colocaria o extrator traseiro do GTS, novo, que é o mesmo do GTI europeu, já põe o abafador traseiro original do polo GTS barra GTI, colocava os spoilers laterais e a frente completa, porque o para-choque, galera, é o mesmo, vai ter que trocar grade, farol, e as grades de baixo com farol de neblina. Dá para pôr, tá? Dá para pôr. Aí esse carro vira um... Nossa Senhora, vai ficar uma máxima esse carro. No interior, galera, já não tem mais o que fazer nesse carro. A gente conseguiu zerar o carro. Mas tem algumas coisas que dá para fazer, dá para colocar fitinha de LED, né? Tem algumas coisinhas que dá para fazer nesse carro ainda. Então, a gente não sabe. Eu só estou imaginando aqui, mas eu não sei qual vai ser o futuro desse carro, se a gente vai vender, se vai ficar com ele. Nós não sabemos ainda. Até deixe sua opinião, tá? Do que você acha que seria legal fazer com o polo, beleza? O Nissan Sentra SR-Spec V também está aqui na nossa garagem. Ele já está mais alinhado, mais bonitinho, né? Então, vocês viram o rolê que a gente deu, eu guardei ele aqui para frente. Na verdade, eu queria ter colocado o Sentra na frente do S3, mas aí, como o carro está sem motor, eu só dei uma empurrada dele mais para frente, né? E aí, o Sentra está aqui. Galera, tem bastante coisa para fazer no Sentra também. A começar, então, é o seguinte. Na segunda-feira, a gente já vai tirar o Sentra daqui, vamos deixar lá na WR para fazer as coisas, mexer com pintura. Provavelmente, eu já sei que vai ter que mexer com pintura no para-choque da frente, vai ter que mexer com pintura nesse negócio aqui, vai ter que arrumar tudo, né, galera? Tudo que estiver errado. Eu vou falar para eles, eu quero esse carro sem detalhe, né? Vamos ver o que eles vão poder fazer para deixar esse Sentra zero. E aí, depois, por último, galera, o que eu vou querer fazer nesse carro? Reformar as quatro rodas e colocar quatro pneus novos no nosso Nissan Sentra SR-Spec V, tá? E aí, vamos arrumar o carro direitinho, fazer tudo que tem que fazer nele. Galera, isso aqui é peça única, é o único exemplar da América Latina. Muito bacana. E olha só que legal as lanternas originais, tá vendo, ó? Tá vendo, é escrito Nissan. Então, eu me atentei para comprar tudo original, até mesmo, galera, e custa uma fortuna. Vocês já viram quanto custa farol e lanterna de Sentra original? Galera, é uma bica de caro. Vocês não estão entendendo o valor que custa isso aqui. E aí, arrumar essas coisas. Vai ter que trocar o vidro traseiro por causa do chassi que está errado aqui, né? Então, nós vamos trocar o vidro. Vou procurar um original para escrever o chassi certo. Vai ter que escrever o chassi do vidro da frente. Também que está... Mas é original Nissan também, o parabriso. Eu me atentei para isso também. Esse carro não tem peça paralela, galera. Tudo é original Nissan nesse carro, até mesmo os vidros. Ah, galera, vou comprar... Vou colocar um... Vou contar, ó... Vou mostrar para vocês um mimozinho o que eu fiz aqui, ó. Para poder escutar música no Sentra, galera, eu tive que fazer o seguinte, ó. Eu comprei um P2 Lightning. Ó, está cheio de mosquita dentro do carro, que eu larguei aberto. Está vendo? Estou vendo voar uns pernilongos. Então, eu comprei esse Lightning P2, mais um cabo P2 P2. Você engata aqui no auxiliar, engata no iPhone, e você tem música do iPhone, do seu Spotify, aqui direto no Sentra, tá? E o som do Sentra é... É esse Rockford Fosgate original. E aí eu não... Eu tinha até esquecido, galera, que o Sentra, ele tem disqueteira de seis CDs, cara. Tem disqueteira de seis CDs. E aí eu vou mostrar para vocês o som do Sentra. Vou colocar música sem direitos autorais, ó. Músicas. Vou pôr aqui, ó. Sem direitos. Aí eu vou pôr aqui. Sem direitos autorais. Dá para ver que está alto falando de estourado. Galera, é alto o som do Sentra, você acredita, cara? Só que está tudo estourado, os alto-falantes. O alto-falante lá de trás está estourado. Então nós vamos arrumar tudo isso aí, mas o som dele é bom, o amplificador dele é bom. Show de bola, hein, galera? Então sim, o Sentra tem um som legal até. O som dele é Rockford Falls Gate, só que não dá para levar em consideração esse aqui, porque está tudo estourado, os alto-falantes, galera. Infelizmente. Está tudo estourado, os alto-falantes do Sentra. Eu estou deixando até ele dormir aberto, galera, porque esse carro não está com um cheiro muito legal, ele está com um cheiro de trancado, sabe? Então eu estou deixando ele meio aberto aí. Ele tomou um banho, então ele está mais limpinho um pouco. Os bancos dele estão novos ainda. Show, né, galera? O único exemplar do Brasil, da América Latina, está na nossa garagem. Bom, e por último, nosso S3zinho, que está aí esperando o bloco dele ficar pronto, né? A gente deu uma lavada nele maravilhosa. Está aqui ainda, ó. Bom que deu tempo de secar tudo, né? Show de bola. Eu até coloquei esse plástico aqui para não... Justamente para não... para não levantar pó aqui no cofre dele. Só que é foda, cara. Aqui está dando umas ventanias. Esses radiadores vão trocar os dois das laterais. Pode ver, ó. Esse radiador aqui, galera, ele foi recuperado. Pode ver que ele está meio mascado, ó. Está vendo? Vocês não conseguem ver que ele está meio mascado? Meio remendadão? Então... Vai ser trocado por coisa nova isso aqui. Que a gente já comprou. Os pneus também, a gente já mostrou para vocês que chegou, né? Os pneus novos do S3. Então vai colocar, vai arrancar esses pneus aqui. E a gente vai pôr os pneus novos que... estão aqui, já pronto. A gente já vai fazer isso essa semana, agora que chegar, viu, galera? Nós já vamos tirar as rodas do S3. Já vamos mandar fazer uma pintura nova nas rodas e colocar esses pneus. Que são os Michelin. Vou colocar aqui para você. Os Michelin Pilot Sport 4S. Que é o pneu de veludo, galera. A borda dele é de veludo, cara. Esse pneu é o pneu mais top que esse carro pode usar. Maravilhoso esse pneu. Né? Então é esse pneu que a gente vai colocar no S3. Vai ficar sensacional. Então é isso, galera. Garagem cheia do jeito que eu gosto. Só coisa boa, só coisa exclusiva, né, galera? Vocês já pararam para pensar que só tem coisa exclusiva na minha garagem? Eu sou enjoado mesmo. Podem falar, eu sou muito enjoado mesmo, né? Único Pulse Abarth com roda branca do Brasil. Único Polo Manual Completo do Brasil. Único Nissan Sentra SR do Brasil. E é o único S3 modificado desse. É o único... Ó, só tem dois S3 Azul Sepang no Brasil. Já começa por aí. E esse daqui é o único que está com as rodas originais e todo o kit facelift. Vai ser o único S3 facelift do país. Então, realmente, todos os carros que estão na minha garagem têm uma exclusividade. E para não dizer que não, até a Paraty, só pelo fato dela ser crossover, também já é uma raridade. Não está muito fácil de achar uma Paraty crossover por aí também. Então, só tem coisa boa na nossa garagem, hein, galera? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou para vocês.